Alerta! Clima tenso em Guayaquil. Torcida se revolta com diretoria do Flamengo. E Dorival, define o time que vai encarar o Santos daqui a pouco no Maracanã. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes, vem comigo. Acompanhe esse vídeo até o final porque está imperdível. Eu tenho dois convidados especiais e eu estou aqui diretamente do shopping Alban Borra, onde acontece a troca dos ingressos para a grande final em Guayaquil. Aqui você vê a Comebol, o totem da Comebol, troca de tickets. Libertadores, Guayaquil, final 2022. É exatamente por essa porta que você vai conseguir trocar o seu ingresso. Você que virá a Guayaquil nessa final que vai acontecer sábado contra o Atlético Paranaense. Mas antes, deixa eu passar aqui o time do Flamengo, que foi definido pelo técnico Dorival Júnior. Se tinha uma dúvida na lateral esquerda, já não tem mais. O Felipe Luiz foi sequer relacionado para esse jogo, será poupado para essa grande final. O Dorival vai a campo com o Diego Alves, que não atua há quatro meses. Ele será o goleiro hoje contra o Santos. Na lateral direita, Mateuzinho, Rodinei, poupado nesse primeiro tempo. E aí a dupla de zaga com o Davi Luiz e Léo Pereira. E na lateral esquerda, o Ayrton Lucas. O meio campo formado por Eric Pulgar, Vitor Hugo e Everton Ribeiro. Na frente, Cebolinha, Marinho e Pedro. E os outros titulares, Gabigol, Rodinei, Arrascaeta, podem ser utilizados no decorrer do segundo tempo. A cidade de Guayaquil já tem muitos rubro-negros. A galera está chegando, muita gente chegou ontem, outros chegaram hoje. Muita gente chega amanhã. O Flamengo, inclusive, chega amanhã. O Aeroflac vai acontecer bem cedo. O horário de embarque, 10 da manhã. O Flamengo tem que estar 10 da manhã já dentro do avião, na base aérea do Galeão. Já é para chegar aqui tranquilo. Mas o torcedor está prometendo fazer aquela festa, aquele Aeroflac. Deixa eu trazer aqui, para participar desse vídeo, o primeiro convidado especial é ele, que não me abandona nunca. Mauro Santana, o locutor bacana, que chegou cedo a Guayaquil, hein, Mauro? E chegamos com tudo, né? Você sabe que eu gosto de chegar bem cedo, até para fazer ambientação. Eu gosto disso, para mostrar a movimentação, a mobilização da cidade com relação à final da Libertadores da América. Estou chegando com fortíssimas vibrações e muito confiante, hein, Rafa? Você sabe, Mauro Santana, que em Lima, em 2019, nós estávamos juntos. Isso. O tempo todo, o tempo todo em Lima, nós estávamos juntos. Em 2021, eu senti muito a sua falta, porque eu considero você como um talismã. É um pé quente. Como um amuleto da sorte. Em 2021, você não estava em Montevideo, no Uruguai, infelizmente. E agora, você está, e o time todo está junto. E eu sinto, eu falando de mim, que o clima é outro. Sim, sim. O ambiente está muito confiante. Eu estou muito confiante para esse título do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Não é soberba, tá, gente? Não é oba-oba. Não é oba-oba. É algo totalmente diferente. É sentimento mesmo. É o feeling, né? Quando a gente tem um elenco desse, vitorioso, que ganhou tudo, só falta o Mundial, o resto dos caras ganharam tudo. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa, Recopa, tudo. Só falta agora o Mundial. Mas a gente tem que ficar confiante com esse time, com essa seleção do Flamengo. E eu vejo isso nos seus olhos também. A gente conversou pouco, se encontramos hoje aqui. É verdade. E eu vejo isso nos seus olhos, que você também está confiante para esse título do Mengão, Mauro. Principalmente porque os próprios jogadores também têm esse sentimento. Vários deles estiveram no ano passado e sabem que precisam dar uma resposta ao torcedor, uma resposta para si mesmos. Querem escrever ainda mais a sua história no Flamengo e sabem que dessa vez não pode deixar a oportunidade passar diante das chuteiras deles. Então eles vão chegar junto. Tenho certeza que eles vão dar o máximo de si nessa final para conquistar o título. E a torcida do Flamengo também está confiante, também está animada. Eu vou te dar uma informação agora, Mauro. E para você que está assistindo, aqui é a troca dos ingressos. A torcida do Flamengo quase esgotou o seu lado. 13 mil ingressos já foram vendidos para a torcida do Flamengo. Dez vezes mais do que a torcida do Atlético Paranaense comprou. Se isso não é confiança, eu não sei o que é. A nação rubro-negra, ela lota, ela esgota qualquer estádio do mundo. E eu já aproveito para entrar nesse assunto polêmico e delicado, porque o torcedor rubro-negro está revoltado com a diretoria do Flamengo. Principalmente aqueles torcedores que pagam planos caríssimos e não conseguem ingresso às vezes para jogos decisivos. Foi o que aconteceu na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Torcedores que vão a todos os jogos, em todos os lugares, mas não conseguiram dinheiro para chegar aqui a Guayaquil porque é caro, passagem, hospedagem, alimentação e ingresso da Comebol. Enfim, e os torcedores que empurram o time na hora que o time mais precisa. Esses torcedores foram jogados de lado pela diretoria. Por quê? O martelo foi batido, Mauro Santana, não tem FlaFest, não tem nenhum tipo de evento programado para o torcedor que não conseguiu vir a Guayaquil. Ou seja, o torcedor vai precisar se despedir do time hoje no Maracanã contra o Santos. É lamentável, é uma vergonha. Eu estou decepcionado com a diretoria do Flamengo nesse sentido, nesse ponto, Mauro. Principalmente pelo que o torcedor mostrou ao longo do ano. O torcedor do Flamengo, mesmo nos piores momentos, jamais deixou de estar ao lado do time. Esgotou todos os ingressos como visitante em todos os jogos do Flamengo, fora de casa. O torcedor que aumentou substancialmente o sócio-torcedor, que tinha menos de 60 mil no início do ano e chegou a quase 110 mil agora. O torcedor que bateu todos os recordes de público ao longo da temporada. O torcedor que arrecadou mais de 50 milhões de reais em termos de bilheteria, mais de 60 milhões de reais com o sócio-torcedor, o mínimo que a diretoria poderia ter feito era uma contrapartida, um carinho no torcedor nesta reta final, já pensando na final da Libertadores da América. Informação minha, Rafa, minha, né? Falo por mim, né? O departamento de futebol queria algo, mesmo que fosse um jogo treino aberto. O Corinthians fez treino aberto, o Atlético Paranaense esgotou todos os ingressos para Furacão Fest e o Flamengo não tem nada. Só fizeram em 2019. Aí em 2021 vieram com a desculpa de Covid e agora não fizeram rigorosamente nada e não falaram para a torcida. É impressionante isso que os senhores fizeram. Você está falando aí que o marketing, isso aí é do marketing? É do marketing. Mas tem também aí o departamento de futebol, o Marcos Braz, que tem muita força lá dentro, poderia ter feito alguma coisa. Mas infelizmente foi voto vencido. O Marcos Braz queria ter feito. Aí quer dizer, o torcedor vai ter que assistir na televisão, infelizmente. E o clube, Mauro Santana, arrecada mais de um bilhão de reais por ano. E não querer gastar dois milhões. Teve dirigente aí que falou que dois milhões é prejuízo. O vice jurídico e geral do clube, o doutor Rodrigo Duns, falou que dois milhões é prejuízo. Se pretende o próximo presidente, né? Em substituição ao Rodolfo Landim, que não pode mais se eleger. É lamentável. Eu fico assim da vida porque eu abraço, eu sinto o que o torcedor sente. A gente acaba sendo aqui, querendo ou não, a voz da torcida. E nem todo mundo pode fazer o que a gente fez, né? O que a gente faz, além de ser torcedor do Flamengo, além de amar o Flamengo, é o nosso trabalho. Tem muita gente que não tinha condição de largar trabalho para vir para cá. Tem gente que não tinha dinheiro, não tinha como fazer essa logística. Tem gente que por estar com problemas de saúde não pode se deslocar. E lamentavelmente não há qualquer iniciativa por parte do clube. Uma iniciativa institucional para aproximar o torcedor dessa final da Libertadores. Mauro Santana, para a gente fechar esse vídeo aqui, um alerta. Clima tenso em Guayaquil. Você que chegou mais cedo aqui, o paparazzo inclusive, já quase foi assaltado na porta do hotel do Barcelona de Guayaquil. E hoje, uma repórter de uma TV equatoriana quase foi assaltada na ponte que fica em frente ao estádio do Barcelona. Ou seja, dois elementos em cima de uma moto. Chegaram para assaltar, ela estava ao vivo, a câmera focou, ela gritou e aí eles assustados correram. Enfim, não se tem segurança aqui em Guayaquil. Cadê a Comebol? Cadê o governo equatoriano? Agora eles soltaram uma nota, Mauro Santana, depois do ocorrido com essa repórter que poderia acontecer com qualquer um de nós. Soltaram uma nota dizendo que o governo equatoriano preparou 10 mil policiais na tentativa de barrar a violência nos dias que antecedem a final da Libertadores. E a Polícia Nacional iniciou agora um dispositivo de segurança nos arredores do estádio do Barcelona. E olha, foi uma equipe, foi uma profissional daqui. Não é alguém que vem de fora, um desavisado, não. É uma pessoa que está acostumada a trabalhar aqui em Guayaquil, que foi abordada por criminosos. Logicamente que isso é inadmissível. Eu, Jack, sexta vez que eu venho a Guayaquil, já tinha alertado a vocês, já tinha falado com outros colegas nossos que vieram pra cá pra fazer a cobertura, que tivessem o máximo de cuidado nas ruas, porque infelizmente Guayaquil é uma grande cidade, a maior cidade do Equador. E aqui há problemas como tem problema no Rio de Janeiro, como tem problema em São Paulo, onde eu fui assaltado, você sabe disso. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, se alguém me perguntar e for pro Rio, eu vou dizer, olha, não passa por esse lugar, evita esse lugar a determinado horário, não fica mexendo no celular no centro da cidade. Infelizmente, aqui em Guayaquil é necessário também que se tome máximos cuidados e é bom que a gente fale isso pra galera que tá acompanhando aqui o canal. É isso aí, meu amigo Mauro Santana. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu vou encerrar um vídeo com um torcedor que eu encontrei aqui, veio trocar o ingresso, mas é um torcedor diferente. Você vai acompanhar aí a história. É isso aí, Nação Rubro Negra. Estamos aqui no Shopping Alban Borra, onde está acontecendo a troca de ingressos para a torcida do Flamengo. Eu encontrei aqui um torcedor, já tá aqui, ó, bem agasalhado. Como é que é o seu nome? Abraão. Abraão, você é rubro negro nascido aqui em Guayaquil? Nascido aqui em Guayaquil. Eu nasci aqui, aqui no Equador e sou rubro negro mesmo. Tá até na pele. E o seu pai é equatoriano? Meu pai e minha mãe são equatorianos. Ah, legal. E essa história com o Flamengo começou como? Então, a minha mãe, ela casou com um brasileiro, entendeu? É, lá nos Estados Unidos, eu morava com eles e ele me apresentou o Flamengo. Depois de uns anos eu fui morar no Brasil, em Goiânia, com eles e uma vez que eu pisei dentro do estádio para ver o Mengão jogar, esquece. Aí... Não teve volta atrás. Ficou para sempre. Para sempre. É isso aí. Já comprou o seu ingresso e já trocou para essa decisão de sábado? Comprei, troquei, já estou com o meu ingresso garantido. Então não vai correr risco de ficar fora dessa final. Aí é uma final rubro negra entre dois clubes brasileiros, né? Sim, senhor. E eu vou estar lá na arquibancada. Agora, eu queria te perguntar, existe um alerta, né? O torcedor que está vindo para Guaiaquil está com um pouco de receio porque aconteceram algumas coisas. Uma jornalista da TV equatoriana quase foi assaltada hoje naquela ponte em frente ao monumental, o estádio do Barcelona de Guaiaquil. O que você tem para passar? O clima é esse mesmo? Ou não precisa fazer todo esse alarde? O torcedor que está vindo para andar em grupo? O que você passa aí para a torcida do Flamengo? Com certeza. Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é andar em grupo, saber onde você está andando também, entendeu? Andar com precaução, como em qualquer outro lugar que você tem que andar com precaução, entendeu? Mas o melhor conselho que eu posso dar é andar em grupo, entendeu? Você andar sozinho, vacilando com o celular na rua, entendeu? Moscando, você pode perder. Aí, o torcedor que está vindo para cá, pega aí esse conselho, placar para o jogo. 2x0 o Flamengo. Está confiante, hein? Um do Pedro e um do Gabigol. É isso aí. Grande abraço, querido. Aí a história do rubro negro nascido aqui em Guaiaquil. Ele que vai estar no jogo torcendo pelo Mengão. Eu me despeço. Fiquem ligados. Nas nossas redes, Raflamelo 81, muitas imagens aqui direto de Guaiaquil, do Equador. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!